Vamos falar sobre a chuva lá em Araçatuba, aliás, em outras cidades também. Choveu, ventou, né? Em Araçatuba, vários danos. Choveu forte ontem à tarde, houve estragos na cidade. Acompanhe. A chuva durou uma hora e foi suficiente para causar muitos transtornos em Araçatuba. A Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, uma das principais da cidade, ficou alagada. Esse vídeo mostra carros ilhados em meio ao temporal. A enxurrada invadiu esse restaurante que fica na mesma avenida. Os clientes tiveram que se abrigar do lado de dentro do estabelecimento. Nessa lanchonete da área central de Araçatuba, o forro não suportou a força da água e cedeu. Nenhum cliente e funcionário foram atingidos, mas o atendimento foi interrompido. Esse carro chegou a cair em uma canaleta da rodovia Marechal Rondon. Está aí, portanto, chuva forte, intensa, ventos. O planeta mostrando que está descontrolado. Está descontrolado devido à ação do próprio homem. Longos períodos sem chuva. Quando vem chuva, vem de forma bastante intensa. Quando faz calor, é aquele calorão que não se aguenta. E, como consequência, é isso daí. Vários estragos. Boa sorte para o pessoal aí. Vai ter muito trabalho para corrigir, para consertar, principalmente fim de ano. É difícil, mas deve ser frequente esse tipo de ocorrência também aqui na nossa região. Chuvas que vem, chegam lavando e o sistema de escoamento não está preparado para absorver tanta água assim. E aí vem com vento também. Então, olha, em caso de chuva o tempo mudou. Busque um local seguro. É o momento também dos empresários fazerem a ferição aí de calhas, de telhado, para ver tudo que está aí, tudo certinho, se tiver algum reparo fazer. Porque quando vem a chuva com vento forte aí, está levando tudo.